Um exemplo do drone MQ-9 reaperjumura AFP por TSF com AFP 14 de março de 2023 item 1705 Compartilhe este artigo Facebook, Twitter, Twitter, WhatsApp, e-mail, WhatsApp, compartilhamento de e-mail, a informação é da agência France Presse. O Comando Europeu das Forças Armadas dos Estados Unidos da América confirmou sucedido. Nossa aeronave MQ-9 estava realizando operações de rotina no espaço aéreo internacional quando foi interceptada e atingida por uma aeronave russa, resultando em um acidente e na perda total do MQ-9 disse o general da Força Aérea dos Estados Unidos James Ecker, comandante de contingentes, na Europa e na África. O Comando Europeu da Força Aérea dos Estados Unidos especificou que dois caças russos Su-27 interceptaram o drone não tripulado em águas internacionais. Várias vezes antes da colisão, o Su-27S deixaram cair combustível e voaram na frente do MQ-9 de maneira imprudente, ambientalmente insalubre e pouco profissional, disse ele. As Forças Armadas dos Estados Unidos afirmam que este ato inseguro e pouco profissional por parte dos russos quase causou a queda de ambas as aeronaves. Os Estados Unidos já condenaram a colisão imprudente do avião russo com o drone americano. Não precisamos fazer algum tipo de check-in com os russos antes de voar para o espaço aéreo internacional. Não é necessário fazer isso, nem nós, acrescentou. Diplomatas da OTAN em Bruxelas confirmaram o incidente, mas disseram que não esperavam uma escalada imediata para mais confrontos. A colisão ocorreu no espaço aéreo internacional sobre o Mar Negro, numa zona de intensa atividade militar da NATO e junto à zona de na Ucrânia.